Olá, eu sou a Eleni Inui da empresa Naturiflores e hoje nós vamos estar falando sobre tipos de arranjo que você coloca em aparadora na entrada de uma casa, que seria o hall de entrada. Na verdade, tudo vai depender do tamanho do teu móvel e da tua entrada, mas eu vou dar mais algumas dicas. Mas em primeiro lugar, eu quero pedir para você, coloca seu like, se inscreve no meu canal, porque toda semana tem muita novidade. Nesse hall de entrada foi colocado este arranjo aqui com flores brancas, foi, eu acho que ficou um pouco até mais alto do que devia. Inclusive, colocaram aqui duas frutas de cerâmica branca, é um tipo de decoração, eu achei que não ficou bom aqui na entrada. A Cíntia deu uma sugestão desse tipo de arranjo, eu achei que ficou bem interessante, porque ali a parede é branca, e com esse tom prata, com essas flores na cor vinho, tem essas ramumbais, eu achei o arranjo muito bonito, super delicado para aquele local. A Ivanete já deu uma sugestão diferente, ela colocou um arranjo numa peça branca branca, com o estilo pedrarias, pérolas, muito bonita a peça, com pé dourado, e ela selecionou rosas na cor rosé, que também ficaram muito bonitas, e é um tipo de decoração que pode ser utilizada num aparador, pode ser colocado em vários ambientes numa casa. Ele é muito bonito e bem elegante. A Ivone, ela já preferiu um arranjo menor, ela escolheu uma peça azul para contrastar, ali tem muito espelho, tem a cor creme, a parede é branca, e ela jogou uma cor de creme nas flores, então vai ficar um arranjo bem interessante e super delicado. Pode notar que não necessariamente, numa entrada, sempre os arranjos são altos. Aqui foram colocados tipos de folhagens baixas numa floreira. A Márcia gostou da ideia e ela sugeriu esta bacia, onde ela é prata, e ela colocou tipos diferentes de suculentas, inclusive, você pode notar que ela colocou tamanhos de pedras, para você ter a impressão que este arranjo é natural, e ele está na vegetação dele natural. Então, ficou bem interessante esta proposta, com tipos, formatos e modelos de suculentas diferentes. A Cíntia já deu uma outra sugestão, ela preferiu um tipo, que está se usando muito agora, esse estilo prato. E, olha só que interessante, ela também usou a mesma ideia, colocando tipos diferentes de suculentas, e ela colocou as pedras para dar esse toque diferenciado. A Cimei já pensou em alguma coisa, no tom meio dourado, colocou dois tons de dálias, quer dizer, uma hortência na cor rosé. Ficou super elegante, ficou muito charmoso esse tipo de arranjo. E dá um certo glamour, porque flor sempre encanta, né? Eu, particularmente, gosto muito. Nesse aqui, você vê nitidamente, o espaço é alto, olha o pé direito como é alto. E foi colocado uma barca com copo de leite, você vê que tem um espelho atrás, o que dobra o tamanho do arranjo. Então, não necessariamente você tem que colocar um arranjo alto, e nem um arranjo muito grande. Esse daqui foi utilizado a cor verde, ficou muito bonito. A Márcia deu uma sugestão bem interessante, ela colocou essas orquídeas muito lindas, elas deram um toque diferenciado, ela utilizou uma peça, um prato, onde o que eu achei interessante, ela usou, tem a raizinha e tem essa madeira, o que dá a impressão que é uma orquídea natural. A Marisa já deu uma sugestão, em vez de usar um prato, usar uma peça de murano, que dá um certo glamour e utilizando as orquídeas. Orquídea sempre está em alta e sempre é sucesso em qualquer arranjo. E eu achei ele muito bonito, muito estiloso. A Jailsa não pensou diferente, ela também deu a sugestão da orquídea. E olha só, um vaso de murano com uma quantidade farta de orquídeas, muitos galhos. Ela foi bem detalhista, colocou a sugestão, colocar a porta-retrato, colocar essas bolas na cor prata. E olha como ficou bonito, ficou super elegante. Você vê só, são ideias de decoração. Eu queria saber com você, qual desses arranjos você gostou mais? Se é a tua casa, qual o arranjo que você queria? Porque, você vê, são tipos e estilos super diferentes. É muito importante você colocar o seu comentário. Agora me diga, qual o tipo de arranjo que você mais gostou para colocar na tua casa? Coloca aqui embaixo que eu quero saber se é o primeiro, segundo ou terceiro. Coloca o nome da decoradora. foi muito bom estar com você, um super abraço e nos vemos no próximo vídeo.